Faz muitos anos que eu ando aqui no cemitério de Santo Antônio, do bairro Buenos Aires, mais especificamente desde o ano de 1989. Nunca tinha visto tão mal cuidado. Aqui são sepultadas minha mãe, dona Anaide, minha tia, dona Amália, exatamente ali. E pela primeira vez em tantos anos eu vejo o cemitério nessas precárias condições que eu vou mostrar para vocês agora. O cemitério Santo Antônio parece abandonado pelo poder público. Somente os familiares cuidam dos túmulos dos seus entes queridos e enfrentam muitas dificuldades para chegar até os locais. Por toda a extensão do cemitério, o que a gente vê são entulhos e muito mato. Poucas vezes o lugar esteve nestas condições tão precárias. Sem dúvida que isso dificulta demais, sem dúvida nenhuma. Então é isso. Nós estamos aqui no cemitério de Santo Antônio, no bairro Buenos Aires. Lamentamos profundamente esse maltrato com o cemitério e, logicamente, com a memória daqueles que estão aqui sepultados. Localizado no bairro Buenos Aires, em Teresina, Zona Norte, o cemitério recebe visitas de populares regularmente. Mas esse movimento se intensifica muito nos dias de finados, das mães, dos pais, véspera de Natal e Ano Novo. É quando bate a saudade e muitos revisitam os túmulos dos seus familiares que já partiram. Trata-se de uma tradição cristã, cultuada secularmente pela população do nosso país. O dia de finados é quando mais acontece esse tipo de visita. E é realmente constrangedor você chegar num espaço santo e encontrá-lo nestas deploráveis condições. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vem com o lacinho, o mato está formando quase que uma gruta ali. E aqui tem muitas abelhas também, que representam um risco para as pessoas que vêm visitar os seus entes queridos. Que é uma prática usual, não apenas no dia de finados, mas durante todo o ano. As pessoas costumam visitar os seus mortos. Música Música Essas abelhas italianas, elas são muito perigosas. Elas são capazes de matar animais, até pessoas. E como no dia de finados o movimento é muito grande, então é preciso que as pessoas tenham cautela. Esse local aqui fica bem finalzinho, no canto, bem pertinho do final do cemitério, no fundo aqui. Entendeu? Outra coisa que eu queria registrar, a prefeitura mandou fechar vários acessos laterais que tinha aqui. Havia diversos acessos naquele muro ali do lado, entradas que as pessoas podiam vir e facilitar o acesso aos túmulos dos seus mortos. E agora foram fechados vários, me parece que ficou apenas um, bem na região central mesmo, ali bem no meio. Segundo moradores das vizinhanças do cemitério, os bandidos da região estavam aproveitando essas passagens para adentrar nas dependências do espaço e esconder ali os seus roubos. Por isso, a prefeitura municipal de Teresina teria tomado a decisão de fechar esses acessos, colocando apenas um acesso no meio desse espaço. É uma rua lateral que dá ali para o cemitério e só tem agora um acesso. Limitou em apenas um acesso por conta dessa situação.